Tenho dificuldade de uma coisa básica, caput, alínea, inciso. Basicamente, caput é a cabeça do artigo. Então você tem lá, artigo 15, tem o texto. Aquele texto que está lá no artigo 15 a gente chama de caput. Por quê? Ele é uma introdução do assunto. Quando aquele assunto é muito importante e ele precisa ser delimitado, por exemplo, são penas disciplinares. Esse é o caput do artigo X. Então eu tenho ali uma introdução de assunto que vai falar de pena disciplinar. Para eu poder elencar essas penas, a gente usa uma coisa chamada inciso. Inciso, primeiro. Segundo, são números romanos. Inciso é a forma pela qual a gente consegue elencar uma informação. São modalidades licitatórias. Vêm lá os incisos. Então sempre que você quer trazer um elenco de informações, são atos de improbidade. Inciso, inciso, inciso. Quando você usa parágrafo, o parágrafo é uma complementação do assunto principal, mas que não é um elenco necessariamente. Repartição de competência que eu estava falando. O artigo 24 vai falar, ó, compete a União legislar de forma geral sobre assuntos, as normas gerais, tal de tal assunto. Aí vem os parágrafos. No entanto, os Estados poderão complementar ou até mesmo agir com competência legislativa plena quando a União não fizer. Então o parágrafo é meio que uma complementação do caput. O artigo traz a ordem do dia e o parágrafo vai trazendo outras condições que a gente pode estudar. Então se o parágrafo diz, o cara vai preso por tal motivo, ou melhor, o artigo, o caput fala, Dalmo vai preso por tal motivo, o parágrafo vai dizer, porém, se o Dalmo se arrepender, ele pode ter uma redução de pena. Entendeu? Então enquanto o inciso elenca, o parágrafo dá uma complementada, traz outras situações. E o que é a linha? A linha é a elencada do elenco. Porque se você tem lá inciso primeiro, tal coisa, e você quer elencar essa coisa, você coloca a linha. Então é como se fosse classe, que é o artigo, subclasse, que é o inciso, e subclasse, da subclasse, que é a linha. A linha é quando você quer delimitar o próprio inciso. Então se o inciso elenca assuntos do artigo, a linha elenca assuntos do inciso.